O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, 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 vai E o show Vamos, vamos direto mais O que é demais Segura a mão Vai, né Vamos, vamos, vamos Vamos junto, pessoal E o show E o show Faz um bom O show O show O que é isso? 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 Essa é mais uma exclusiva que está na cabeça da galera.